E a Semana Nacional do Meio Ambiente termina hoje, mas para algumas pessoas não é preciso uma data especial para cuidar da natureza. Que bom, né? Vamos conhecer agora dois moradores da nossa região que com atitudes simples estão ajudando a preservar o planeta. Desde pequena, a Sandra tem um cuidado especial com a natureza. Na casa onde mora, diversas árvores e flores estão plantadas. A minha família sempre foi muito ligada à questão ambiental, a cultivar quintal. Então, eu cresci com isso. Eu cresci plantando árvores com meu pai, eu cresci aprendendo a fazer horta, a reutilizar material orgânico de casa. Então, o que hoje é moda, para mim, já era normal há 40 anos atrás. E mesmo nas horas vagas, ela sempre dá um jeitinho de cuidar do meio ambiente. Eu utilizo a borra de café como fertilizante para o jardim. A casca de ovo, quando eu uso o ovo, eu utilizo a casca triturada também para fertilizar a terra. A minha casa, o terreno era todo impermeabilizado. Aí eu mandei quebrar aqui o fundo para construir um jardim. O corredor lateral ali também era todo impermeabilizado. Também mandei abrir um canteiro, né? Quebrei todo o piso de cimento e fiz um canteiro. Plantei árvores que refrescam a minha casa. Eu uso menos ventilador, uso menos ar-condicionado. O que você faz e o outro vê, você estimula a outra pessoa a fazer também. Porque fica bonito, porque dá certo, porque é saudável. Então, se cada um fizer o seu pedacinho, junto dá um pedação. E seu José faz parte dessa parcela que pensa no bem-estar de todos. O aposentado de 60 anos teve uma ideia inovadora para ajudar a conservação ambiental. Ele criou vassouras de garrafas PET. E além de criativo, foi esse passatempo que o ajudou no tratamento da depressão. Eu caí na depressão e o médico pediu, né? Ele falou assim, ó, é melhor fazer uma atividade, né? Um artesanato. E daí eu peguei e vamos para o artesanato. E, em seguida, eu queria fazer uma coisa diferente, né? Uma coisa assim que não tinha ainda. Então, eu consegui essa vassoura. O trabalho te curou e agora pode ser uma nova profissão. Isso, é verdade. É verdade. É uma coisa que é bom para a minha saúde, né? E, de repente, bom para o bolso também. Bom, e o seu José usa a vassoura artesanal em todo canto da casa, lá dentro e também aqui fora no quintal. Seu José, pelo que eu estou vendo, ficou tudo bem limpinho, né? Isso. A gente usa ela para tudo. E, além disso aí, a gente tem ela para, vai poder usar ela mais de anos. E ela é resistente também, né? Sim, é resistente. A gente vai usar ela o mínimo um ano. O mínimo um ano. Então, eu posso testar agora? Pode testar. Vamos lá. E eu vou ser repórter por um dia. No fim das contas, o trabalho do senhor é confeccionar vassouras artesanais, ecológicas aí. Isso. E aproveitando, tirando as garrafas que vai para os rios e demora para se decompor, né? Eu acho uma coisa muito certa, muito boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.